Mas, Azenha, eu estava vendo o esboço do seu livro, Azenha vai lançar um livro, você ia falar quando, e você começou num jornalismo que é um jornalismo antigo, né? Sim. Eu falo, o novo sempre vem, eu não me considero antigo, mas o jornalismo e aquela coisa que a gente começou era antiga, o rádio que eu comecei, e hoje as pessoas, os jornalistas, não tem nem noção do que seja, por exemplo, um jornal em Bauru, que fazia um bom trabalho, que tinha preocupação com a fotografia, preocupação com tudo. Hoje, não sei se tem jornal em Bauru. Tem, o mesmo jornal é, mas já teve três jornais, só tem esse, que é um jornal importante da cidade, mas era um outro tempo, né, Theo? E como é que foi isso? Olha, foi gostoso. Eu comecei com 13 anos de idade, e eu era apaixonado pelo jornal, né? Mas mesmo com 13 anos, você já era apaixonado? Não era só um emprego? Eu tinha começado com 10, a fazer jornal para o meu quarteirão, eu e meu irmão fazíamos. Mas qual que era? Notícias do quarteirão. Mas o que você fazia no jornal, assim, especificamente? No meu jornalzinho, escrevia numa folha de papel as notícias do quarteirão, eu fazia cópias no mimeógrafo em casa e distribuía na vizinhança, fulana casou, não sei o que lá. Aí eu trabalhei num jornalzinho da minha escola, fiz uma entrevista com o Jarbas Passarinho, que era ministro da Educação de então. E aí fui para o jornal. Então, assim, no começo eu conto que eu era repórter carteiro, porque tinha um cara muito doido chamado Danton Gamba, gente boa demais, ele tinha um galo de estimação, só para vocês terem ideia do nível de loucura. Você é jornalista, você sabe, né? Quem está nos assistindo... Temos doido. Sabe que tem muito... Tem, até hoje. Talvez não saiba que tem muito doido na nossa profissão. Então tinha lá o Danton Gamba, e ele me botou de repórter carteiro. Ele escrevia numa folha de papel as perguntas, eu pegava o passe de ônibus que existia na época, um passe de ônibus de plástico, entrava no ônibus, ia até a casa do entrevistado, sentava, ficava tomando um quisuco, não uma cerveja, o cara respondia por escrito e eu voltava, essa era uma tarefa no início. Eu mesmo me chamo de repórter carteiro. E o Gamba, ele que escrevia as matérias. Ele teve um episódio muito curioso depois, na carreira, ele é um cara muito bacana, o Gamba. Ele tentou a vida em Curitiba, num jornal em Curitiba. E aí ele voltou, voltou desanimado, triste, o Gamba, para a Bauru. O Gamba, o que foi? Ah, me demitiram do jornal, era um jornal grande de Curitiba. E a gente veio a saber depois que ele foi demitido, o chefe deu para ele para fazer os obituários. Obituário é uma coisa simples. Você escreve lá, ele escreve lá. Morreu fulano e tal, deixou isso e aquilo. E o Gamba queria ser criativo. Então ele acrescentava no obituário frases, tipo, que Deus o tenha, coitadinha. E aí quando o cara, que ninguém ele é obituário, só a família e tal. Quando passou um tempo, o diretor percebeu e foi olhar todas as frases que ele tinha acrescentado. Porque às vezes até conflito de religião, né? Algumas coisas assim. Que Deus o tenha, sei lá, o cara podia ser ateu. Mas aí ele foi demitido e voltou para a Bauru. Foi nesse meio que eu me criei com pessoas muito mais velhas do que eu. Era ditadura militar, você não podia escrever tudo. Então esses senhores mais velhos davam as dicas para... Ó, você precisa aprender a escrever as coisas que você quiser escrever na sublinha, não pode ser direto. Tem que deixar sugerido às vezes num texto uma coisa que você quer dizer. Porque era ditadura brava. E você acha que as pessoas que liam entendiam isso, Azenha? Talvez pouca gente, talvez só os leitores do jornal mesmo. Porque era a época do Estadão, o Estadão era censurado. Então o Estadão chegava na sua casa, vinham umas receitas. Ah, isso eu já ouvi falar disso. E até uma vez depois eu fui entrevistar um dos... O Antônio Carlos Fon, que fazia receita. Ele falou, Fon, de onde você copiava a receita? Ele falou, copiava nada, tirava da minha cabeça. Bolo, não sei o que lá. Ele inventava. Então as receitas não davam certo se a mulher tentasse fazer. Mas esse público leitor da época já entendia coisas subliminares, porque todo mundo tinha um pouco de medo. Era um período de muito medo. As pessoas tinham medo, assim, caramba, de ser preso, de ser perseguido e tal. Então, vamos lá.